Hey! Tudo bom? Gente, hoje eu vou fazer uma tag sobre o meu cabelo Sobre a sarapuca Vou fazer várias perguntas Minhas perguntas estão aqui no papel Se ele aparecer assim, né? Do nada, porque eu falo com as mãos Enfim E meu cabelo tá assim, todo cebolo Aquelas, né? Toda trabalhada na transição Não porque eu esteja, tá? Minha gente, tá cheio Meu cabelo tá super cheio Então, bora lá com as perguntas Como é seu tipo de cabelo? Meu cabelo é misto Às vezes dá pra ficar quatro dias Às vezes não dá nem pra ficar um dia Depende de quando ele quer, entendeu? Então, ele é misto E ele é Ele é enrolado Ele é um crespo enrolado Só que eu faço progressiva, então, né? Daí, tá Olha lá, como é que tá? Tô olhando pro espelhinho ali Aí aqui tudo enroladinho Já tá pra fazer E eu não faço a transição Porque eu já fiz Acho que a sessão tá pra outro vídeo Porque é muito longo Então, é isso aí Vamos pra próxima O que você tem usado no seu cabelo ultimamente? Eu tenho usado esse SOS Bomba Da Salo Line Ele é um tônico fortalecedor Ele cresce o cabelo Fortalece Essas coisas todas assim Tem várias coisinhas Cafeína, biotina, whey protein Sem óleo mineral Sulfato, preolato Parafina e silicone Ah, ele é ótimo, gente Ele tá, ó Cresceu muito no cabelo Por causa dele Daí Eu tô usando até o fim Pra depois fazer a progressiva Entendeu? Que não a gente vai fazer Depois cresce Vai crescer enrolado Então Não dá, né? E eu uso esse creminho aqui Que tá no pote de De pó de oxigenada Mas é um creme Ele é profissional É uma emenda um pouco Daí Ele é ótimo Eu não peguei a marca Se eu pegar com ela Eu deixo aí O nome E ele é caro, né? Pro profissional e tal Próxima pergunta Mostra-me seu condicionador E shampoo preferidos Então Eu tenho É o shampoo e condicionador Da Seda Com a Nina Secrets Ele é maravilhoso, gente É a micelar Só que Quando não tem ele No supermercado Não vou ficar sem o condicionador, né? Daí Quando não tem eles Eu uso O Seda By Raiza Esse aqui Ele é bom Só que, gente Da Nina É uma coisa assim Surreal, sério Porque ele deixa Um cabelo muito sedoso E macio Brilhoso Ai, ele é perfeito E o shampoo dele Não resseca Ele é hidratante mesmo Assim Ele é muito bom Ele espuma bem Enfim Daí eu uso esse daqui Que também É muito bom Entendeu? Eu Eu posso ficar Tipo Suave Sem o shampoo Da Nina E comprar ele Porque ele é muito bom Sinto que ele Tira tudo mesmo Sabe? Ele é detox Ele tem chá verde E estratos cítricos Ai, gente Eu amo E eu Quando eu tenho Muita caspa Aqui Depois da progressiva Tem muita caspa Só que Falam Falam Que Tiram progressiva O jupote e caspa Então Mas eu uso uma assim Que eu tenho pavor Gente Um dia Eu tive Um monte Pelo amor de Deus Muita caspa Daí eu Usava isso aqui Direto Sem controlador De tanto Que eu fiquei Assim Fiquei devastada Tanto caspa E eu usei Essa daqui Eu achei ótima Gente É anti-coceira Porque na época Eu tava com as coceiras Mas Eu Eu usava também O pepino De pepino Nunca assim Aí É muito bom também Próxima pergunta Já fez alguma besteira No cabelo Em casa? Gente Quem nunca? Quem nunca Já fez besteira? Cortei minha franja Quando eu era pequena Cortei minha franja Assim Meu cabelo era enrolado Então Eu cortei a franja Pensa Cabelo enrolado Cortei Não era aquelas franjas bonitas Sabe? Cabelo enrolado Fica Não gente Creu Aí Minha mãe viu aquilo Ela ficou tipo Menina Que tu fez E agora? Daí Acho que foi por isso Eu não lembro Mas quando eu falo Sobre meu cabelo Profundamente mesmo Aí eu Trago minha mãe Porque Ela sabe de tudo Meu cabelo Que é Vai ser a próxima pergunta? Vai ser a próxima pergunta Já teve alguma decepção Com salão de beleza? Não Porque A minha mãe É meu salão de beleza Ela é cabeleireira Então ela faz em casa Assim Suave Já fiz no salão Claro Ela já teve salão Então Então a minha mãe Ela não vai estragar Meu cabelo Então eu já fiz milhares de coisas Com a minha mãe Nossa Loucura Que não podia nem fazer Meu cabelo Mas eu falei Mãe tu vai fazer sim Vai fazer E ela fez Qual produto mais caro E mais barato Que já usou no cabelo? Eu não tenho produto caro Eu nunca comprei produto caro Então eu só Eu só comprei barato Gente Porque é assim Acho que foi o Darling Foi o shampoo que eu usou Da Darling Acho que foi Quanto que? Cinco reais? Acho que foi O shampoo que eu usou Eu achei bom O cheiro é Eu não gosto de cheiro forte Ele é Cheiroso Mas é muito cheiroso Excessivamente Daí eu não me acostumei Assim E ele deixa um Deixa legal assim Só que Não deu certo em mim Tem alguma receita natural Pra cuidar dos fios? Eu tenho Na verdade eu fiz vários Já taquei óleo Azeite Já peguei o azeite Coloquei o ovo Taquei Ficou legal Mas Esquisito É Que mais? Eu peguei a maisena Coloquei o hidratante Depois eu coloquei o mel Ficou da hora Mas Eu vou ensinar pra vocês Agora Hoje Nesse momento Uma receitinha Que Eu nunca testei Mas vamos testar Pra ver se dá a hora Então Vamos lá E pra receita Gente Vocês vão precisar De abacate Um tanto de abacate E mel Daí o liquidificador Porque pelo amor de Deus Você vai ter que triturar Isso aqui A gente vai criar um Um creminho Com esse abacate Daí você joga tudo aqui Joga já o mel também Eu vou jogar um pouquinho De óleo de coco Mas é super opcional Isso daqui Gente Não precisa não Mas vamos lá Agora vocês vão colocar Dentro de um pote Daí gente Isso daqui Vão pegar Vocês vão pegar Duas colheres de hidratação Duas colheres É Por aí Duas colheres De creme de hidratação É Da sua preferência Esse daqui É o meu preferido Da vida Ele deixa meu cabelo Muito Brilhoso Macio Tá pronto Nosso creme de abacate E eu vou lavar Agora Tem muita luz Estourou Eu vou lavar Meu cabelo E eu não vou passar Com vocês Porque eu vou passar No banho Eu vou mostrar O resultado Vocês já viram No começo do vídeo Como ele tá meu cabelo Não é lixoso Enfim Vamos lá Gente Vou ter aqui Pra dizer que Coloquei Sim Estou com um saconinho De supermercado Na cabeça Porque Né Não sou obrigada Eu não tenho Toquinha Fazer o que Né Gente É coisa da vida E Eu lavei Joco shampoo Só duas vezes E eu vou deixar 20 minutos Ai Então eu meia tremida Porque eu tô Colocando a mão aqui Porque eu esqueci de falar isso Mas enfim 20 minutos Vou lavar Voltei Com as minhas medeixas Agora eu vou finalizar Ele com tônico Eu passo assim Ele Em toda a minha raiz Aí eu massageei Assim a juba E fica assim Um espetáculo Daí eu venho Com o creminho Que eu falei Pra vocês E passo ele Agora eu pentei O meu cabelo Gente Eu vou dar uma escovadinha No meu cabelo Vou secar E dar uma escovada Aqui nessa raiz Que bagulho é louco E já volto E é assim que ficou O cabelo sinalizado Gente Eu gostei bastante De hidratação Deixou meu cabelo macio E brilhoso Ó E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E é isso Tô com meu cabelo Lisinho É isso Um beijo E assista os outros vídeos Que estão aí De make Beijo Tchau